Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês um gadget Um produto bastante interessante que vende na GearBest Ele é um joystick wireless Bluetooth também Funciona tanto com Android e PC e também com Playstation 3 É o único console que ele funciona E cara, ele é da marca GameC, tá custando hoje R$ 75,00 na GearBest O primeiro link na descrição vai ser o link desse produto Antes, vamos aqui ver o que vem dentro da caixa Aqui temos o joystick Já já eu vou falar a respeito dele Vou fazer algumas demonstrações também pra vocês Temos aqui um cabo USB daqueles convencionais de celular Tem um adaptadorzinho pra você utilizar em TV Box Sei lá, dá pra você usar também no PC Esse aqui é um adaptadorzinho wireless E temos aqui um cabo também Só que no caso é USB, daquele micro USB pra micro USB também Que dá pra você utilizar direto aí no celular Se você não quiser via Bluetooth, dá pra você utilizar via cabo Bom, deixa eu colocar a caixa aqui de lado Ah, tem mais alguma coisa aqui também Que eu esqueci, quase ia me esquecendo, né? Ele tem um suporte, galera, pra você fixar o celular, né? O seu smartphone aqui e jogar com ele Eu acho muito interessante, depois também eu vou mostrar E também vem com um guiazinho de instalação Que facilita bastante aí pra quando você for tentar fazer as configurações Agora sim, vou colocar a caixa de lado Pra gente pegar no joystick Então deixa eu só aproximar aqui a imagem, galera O foco Pra falar um pouquinho sobre esse joystick E galera, eu já havia feito o unboxing dele Então eu já fiz alguns testes E cara, me surpreendeu a qualidade Eu não achava que seria assim Eu já tive outros joysticks Eu tive um Xing Ling do Xbox 360 Me arrependi muito de ter comprado Paguei, acho que 150 pila nele E foi uma bosta, cara E esse daqui não, galera Os gatilhos são muito bons Aqui, ó É o gatilho que simula do PlayStation 4, né? Na verdade ele tem o design todinho do DualShock 4, né? Que é o controle do PlayStation 4 Os analógicos estão aqui nessa posição Então é bem confortável É realmente um controle muito bom A qualidade do material impressionante Aqui a gente tem alguns LEDs indicativos, né? O primeiro LED é o do Android Deixa eu novamente ajeitar o foco Então a gente tem aqui o LED indicador Android Apple E um mouse E também tem um outro aqui Que eu acho que é quando você vai fazer a conexão via Bluetooth Pra ligar É só você apertar o botão Home Então apertou o botão Home Ele vai ligar Vejam aqui que o design dele também Se assemelha do Xbox, né? Porque aqui nós temos A, B, X e Y No PlayStation 4, se eu não me engano Ainda é o X, quadrado, bolinho e triângulo Esse botãozinho aqui da GameSeer É o botão de Home Também fica aceso E o LED indicador também fica piscando Onde você vai selecionar aí A função que você quiser fazer Aqui também atrás tem um negocinho Que você pode resetar Os padrões de fábrica Isso é legal Caso você faça alguma configuração Que desregule ele Então é só utilizar os padrões de fábrica E eu acho que é só isso, né? Eu acho que agora a gente vai pra demonstração Então, eu vou colocar primeiro ele No meu celular, galera A gente vai jogar um pouquinho aí De Asphalt 8 Que é um jogo de carro Pra colocar nesse suporte Que é um pouquinho chatinho, né? Ele tem aqui Esse Esse suporte Pra colocar aqui é fácil Pra colocar no joystick Ele tem um Uma alavancazinha Então É só você Apertar o botão Que ele fixa Pronto Tá preso Então agora Esse Negócio aqui tá preso Isso daqui também Você consegue travar É só você apertar aqui, ó Rosquear, né? No ângulo que você quiser Pra colocar no joystick Que é meio tenso E tem que tomar cuidado Porque Esse plástico aqui, galera Que você faz isso Ele é bem fraquinho Então Isso aqui Provavelmente quebra fácil Mas vende também Separado esse suporte Pra quem Vamos supor Quebre Então aqui que é meio chatinho De colocar, ó Pronto Consegui colocar E se você quiser ajustar o ângulo Basta Afrouxar aqui O ajuste, né? E apertar No ângulo que você quiser Ajustar Então Pra mim Esse ângulo aqui já tá bom Vamos ligar E conectar ele No celular Então, pessoal Pra você ativar ele Via Bluetooth É facinho É só você apertar o botão De hobby Mais o A Ele vai começar a piscar aqui O indicador, né? Do Android E daí você vai encontrar ele No Bluetooth Assim como eu já achei aqui GameC G3S Então, depois que tá conectado Você já pode até mexer Aqui no Em algumas partes Aqui no No teu Celular Então eu posso entrar no menu E Mexer aqui como se fosse Um mouse, né? Ó Posso ir alterando aqui Os Os aplicativos Eu posso entrar em qualquer aplicativo Que eu quiser Através do joystick Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou entrar aqui No jogo Vamos ver como é que vai Ficar No Asphalt 8 Tem uma dica também Na verdade Depende do seu aparelho, né? O meu Ele tem o O negócio do volume Bem aqui no meio Onde pega esse suporte Então eu tenho que jogar ele Um pouquinho pro lado Senão ele fica abaixando E diminuindo o volume Então vamos lá Deixa eu apertar aqui Start Veja que já tá funcionando, né? Aqui Deixa eu ver aqui Jogar Beleza Nunca joguei esse jogo, cara Mas acho que não tem mistério, não Nesse primeiro mapa aqui Esse carro mesmo Vou passar direto Não vou ficar perdendo tempo Porque o negócio aqui É só pra demonstrar pra vocês Como que funciona O joystick Não sei nem se o meu celular É capaz de rodar esse jogo, né? Não sei se ele tem Hardware suficiente Não, tem sim Deixa eu passar isso aqui logo Então, galera Pelo que eu vi Acelerar Pra você acelerar Você pode apertar o A Ou também Esse botão aqui de trás Eu tô usando A alavanca de trás Então Vejam que ele responde muito bem É muito melhor do que você ficar Tendo que fazer assim, né? Com Com o seu smartphone É bem legal Porque essa alavanca Ela também tem aqui Uma sensibilidade melhor Caraca Piloto muito, ó Deixa eu apertar o Start Pra ver se funciona Tudo certinho Funciona muito bem, cara O joystick Pô, o gráfico desse jogo aqui É bacana, hein? Ele é melhor do que muito Que é muito jogo aí De Playstation 2 O gráfico realmente impressiona Nesse game, cara Eu acho que é um dos gráficos melhores, né? Pro Android Esse game aqui Bom, galera Eu vou ficar só mais um pouquinho Realmente pra gente testar Deixa eu ver aqui Se a seta também funciona Se você preferir, né? Os direcionais Vou ficar mais um pouquinho E depois eu vou passar Pra demonstração no PC, né? Quanto a bateria, galera Eu não cheguei a testar Mas eu creio que seja muito boa Eu vou até colocar aí As especificações Se eu não me engano São 600 mAh Que a bateria dele possui Isso pro joystick É até bacana Ainda mais pra um joystick Desse valor, né? Lembrando que você também tem A opção de usar O cabo Você pode fazer a conexão dele Via cabo Eita, ferro Bati Bom, vamos passar então Pro PC, galera Vou ter que dar um cortezinho No vídeo E já volto E pessoal Pra conectar no PC Foi ainda mais fácil Eu só Pluguei O adaptador wireless, né? De uma porta USB Do meu PC E já pré-configurou Automaticamente Fez uma instalação De um driver E vocês podem ver ali Que inclusive Já tá até com Com as inscrições Ali, né? Dos botões Já perfeitamente Então já tá tudo Pré-configurado No GTA 5 Acredito que em qualquer jogo Que você vai jogar Também já fique pronto Pra você só Usar o joystick Foi igual Do Xbox 360, né? Que é um Um joystick Legal também Pra vocês adquirirem Mas eu ainda preferi Esse daqui Porque A minha mão é pequena E ele é um pouquinho Menor do que o do Xbox 360 Então pra mim Ficou melhor E eu sempre gostei Do DualShock, né? Do PlayStation 1 PlayStation no caso PlayStation 2 PlayStation 1 E esse daqui Ele segue o padrão Do PS4 Então vejam aqui Ficou tudo certinho Ele também vibra Ele tem um sisteminha De vibração aqui E cara Gostei muito da qualidade Do joystick Recomendo aí pra vocês É o joystick Que realmente Versátil Bem leve Ele é mais leve Do que o do Xbox Do Xbox 360 E tem essa vantagem De tudo ficar Pré-configurado E ser bastante barato E galera Encerro por aqui Então mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou Deixe o seu like Se vocês tiverem alguma dúvida A respeito do controle Da GameC Deixem aí nos comentários Que eu vou tentar responder O maior número de perguntas Que tiverem No mais é isso Até o próximo vídeo Tamo junto E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti